O Vitinho e também o Rodrigo Caio. E claro, antes das apresentações do Arrascaeta, do Gabigol, Débora Gares acompanhou tudo de perto. Como é que foi essa relação torcida-time do Flamengo pela primeira vez no Maracanã em 2019? Débora, boa noite. Oi Bruno, boa noite pra você, pros amigos aí nos estúdios e fãs do esporte, com o perdão do trocadilho com a situação em que vivemos de extremo calor. Foi uma situação bem calorosa, torcida muito animada por aqui pra receber os dois atletas que acabaram não vindo no ônibus junto com o time do Flamengo. Arrascaeta e Gabigol chegaram um pouquinho depois do ônibus, mas pararam com muita simpatia pra atender os torcedores que ficaram aguardando ali no estacionamento pra ter um primeiro contato e depois aí sim foram a campo pra poder cumprimentar os torcedores. A gente teve um público muito expressivo aqui no Maracanã nesta tarde, foram 46.472 torcedores presentes, um recorde inclusive de público. Não tínhamos um início de temporada com público tão grande no Maracanã pra receber o Flamengo desde 2009, ano do título, que algumas pessoas já acusam como sendo um bom sinal, né? Os mais supersticiosos acusam como sendo um bom sinal. Então foi realmente de muita festa, a gente teve a exibição do troféu da Flora e da Cup e a gente ainda teve um momento rápido de celebração do Everton Ribeiro recebendo uma camisa comemorativa com o número 100, por já ter completado 100 jogos vestindo a camisa do Flamengo. Com relação à situação do Vitinho, meio a meio, digamos assim, né? Algumas vai assim, a gente viu durante a partida e principal aula, a gente teve bola dividida, a gente teve um pouco de cada coisa na saída do Vitinho. Quem foi a unanimidade foi o Diego, apesar de ter perdido o pênalti, que poderia ter deixado o Flamengo numa situação mais tranquila durante o jogo, ele sim saiu de campo aplaudido por todo o estádio, pela partida que fez, pela entrega, pelo diálogo que ele procura manter dentro de campo com o restante do elenco e também com a torcida. Foi ele, inclusive, um dos jogadores que passaram aqui na Zona Mista agora há pouco e pararam para atender a imprensa, falando um pouquinho sobre essa estreia e a situação dele ainda meio indefinida, né? Contrato vencendo no meio do ano, proposta do Orlando City para continuar, prosseguir a carreira por lá. Ele conversou um pouquinho com a gente, a gente separou um trechinho para poder mostrar agora. Vamos lá, Diego, queria que você comentasse um pouquinho essa estreia do Flamengo no Maracanã, casa cheia, vocês jogando contra um time que perdeu um jogador que ficou com menos um já desde o início, desde o começo da partida, dois pênaltis, um que acabou sendo desperdiçado. Fala um pouquinho desse cenário todo e dessa tua estreia pelo Carioca esse ano. Bom, começo, lógico, feliz pela vitória, por ter participado com o gol, obviamente, mas a partida eu acho que nós podemos melhorar. A partida não se desenhou como nós gostaríamos, apesar de ter criado muitas oportunidades e numa parte conseguimos sim impor aquilo que queríamos, mas em outra parte não. Eu acho que nós devemos evoluir o quanto antes, né? Para que a gente possa continuar vencendo, as dificuldades serão cada vez maiores e nós temos uma margem de erro muito pequena. Então, feliz por ter começado vencendo, pela torcida ter comparecido mais uma vez, ter batido um recorde, se eu não me engano, um público que demonstra que mais uma vez confia na equipe e isso deve servir como motivação para que a gente realmente dê tudo e faça tudo o que tiver no nosso alcance para alcançar os objetivos. Diego, o Abel falou que é uma equipe muito sintonizada com a torcida e que tem uma identidade com o Flamengo. Essa comprensa chegou a ser feita no ano passado. Foi só impressão ou a equipe procurou demonstrar isso? E você em particular, né? Até pela maneira como se comportou em campo, principalmente sem a bola, procurando bater os escanteios, pedindo para bater o escanteio, na maneira como você se manifestava também com os seus companheiros, às vezes com bola perdida. A equipe conversa mais em campo? Há uma cobrança maior? Já é um pouco reflexo disso? Sim, sim. Nós conversamos sobre isso e a equipe está disposta a melhorar tudo aquilo que for necessário. E estamos todos em busca dessa sintonia perfeita, né? Entre nós e com os nossos torcedores. Então, eu acho que em alguns pontos nós conseguimos isso hoje e devemos continuar nesse caminho, sem dúvida nenhuma, né? E sem dúvida que a gente fica feliz por ter a presença mais uma vez, né? Nossos torcedores fazem toda a diferença e tê-los ao nosso lado, sem dúvida, que é o nosso objetivo e é o que nós vamos fazer o possível e o impossível para que isso sempre aconteça. No segundo pênalti, o Everton Ribeiro ia bater? Você chegou a pedir para bater também aquele pênalti ou não? Como é que foi? Na verdade, nós nos comunicamos no olhar. Ele pegou a bola, mas enfim, eu acabei batendo. O goleiro foi feliz, acertou o canto, foi bem. Mas o importante é que o primeiro entrou e nós acabamos conseguindo a vitória. Foi um domingo de muito calor, né? Mais um dia de muito calor. O Abel já adiantou para a gente que a ideia dele é fazer uma rodagem do elenco nesse início, até para que todo mundo fique 100%, que o time que jogaria hoje não seria o que jogaria na quarta. Como é que você está se sentindo depois dessa pré-temporada? Como é que você acha que vai ser esse início de ano, até o time ficar na ponta dos cascos e enfrentando esse calorão também? É, isso é um ponto que eu ia falar. Eu estou me sentindo realmente muito bem. Nossa preparação foi muito boa. Isso nos ajuda. Acredito que a equipe também, todos estamos nos sentindo dessa forma. Agora existe esse fator do calor que nós temos que superar realmente o primeiro tempo hoje. Do que eu me lembro, foi o jogo mais quente que eu joguei aqui no Brasil. Estava insuportável, né? Mas é o que tem e nós temos que encarar isso e jamais será uma desculpa. Então a equipe vem evoluindo. É claro que a equipe adversária já vinha se preparando há algum tempo, né? Antes da gente, não sei quantos dias, mas foi antes. Mas enfim, nós não temos tempo a perder. A equipe já está num nível suficiente para competir com qualquer adversário que nós fomos enfrentar pela frente. E a tendência é que as condições melhorem cada vez mais. Como você viu o seu ano no Flamengo? A temporada inteira ou pela metade? Bom, eu tenho vivido aí, jogo a jogo, com essa camisa e realmente esse é o meu objetivo. Nesse momento o que eu quero é vencer o próximo jogo, é participar, é ser efetivo com os meus companheiros. E quando chegar o momento aí nós vamos tomar a decisão correta. Mas como vocês têm acompanhado, não vai mudar em nada o meu comportamento, a minha entrega, de maneira nenhuma. Sempre com o Flamengo, acima de tudo, como eu sempre falei. Enfim, esse é o que eu devo fazer e estou me sentindo muito bem, totalmente concentrado, entregue para que eu possa ajudar meus companheiros. Mexe com o teu coração quando você sai ali aplaudido de pé pelo Maracanã numa estreia do Carioca? Pô, impossível não, né? Com certeza. Isso aí são momentos que... É um carinho que, pô, faz valer a pena todo o esforço, né? Tudo aquilo que eu faço, enfim, toda a entrega, aquelas que vocês acompanham, as que vocês não acompanham também. E quando chega o momento, esse é o objetivo, nós fazemos todo o esforço para chegar ali e ser reconhecido. O que os torcedores fizeram hoje realmente foi uma atitude que me deixou muito feliz. E a torcida do Flamengo, na verdade, eu nunca tive nada o que reclamar, né? Muito pelo contrário, só agradecer e é uma motivação a mais que eu tenho cada vez, né? Cada treino que eu faço é justamente para chegar aqui no dia do jogo e estar nas melhores condições para retribuir todo esse carinho. Diego, gosta ou não, a gente vai falar muito de arbitragem depois desse... Tá aí a palavra aí então do meio é Diego, passando por aqui um pouquinho mais cedo na zona mista, já tá encerrado. Os jogadores do Flamengo todos já deixaram aqui o estádio do Maracanã. Eu destaco ainda mais um comentário feito no finalzinho dessa conversa com o Diego sobre o árbitro de vídeo. A gente sabe que vai se falar bastante da arbitragem nessa partida, porque houve aí um lance polêmico antes do pênalti convertido pelo Diego. A gente só vai ter árbitro de vídeo no Campeonato Carioca. Vamos ter como uma novidade este ano, mas só em 10 partidas decisivas, ou seja, nas semifinais e finais de turno do Campeonato como um todo. Diego elogiando essa novidade para essa edição do Campeonato Carioca. Além disso, também pararam para falar com a gente o Rodolfo, o autor do segundo gol do Flamengo e o lateral René. E o René destaco por parte do Rodolfo, ele falando que o time não conhecia bem o adversário de hoje. E daí a dificuldade logo nos primeiros minutos da partida de encaixar um jogo aí. Foram surpreendidos pela cobrança do lateral, um lateral baixo que conseguiu fazer um arremesso longo, surpreendeu o time que não conhecia bem o adversário. E o René reforçando essa questão do rodízio que a Bel Braga já tinha dito sobre o elenco dele. Muito provavelmente no próximo jogo a gente tenha outros atletas, atletas que não jogaram os 90 minutos dessa partida em campo para enfrentar o Resende. O jogo vai ser na quarta-feira no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. No mesmo dia, o Bangu vai enfrentar o Botafogo no Estádio Newton Santos. Bruno? Débora, o Diego falou muito do calor, você falou também. Você tem ideia da temperatura ou sensação térmica hoje aí à tarde no Maracanã? Total ideia, sentimos muito na pele por aqui. Mais cedo, um pouco antes do início da partida, termômetros marcando aí na casa dos 32 graus, mas a sensação térmica, a ferida, era de perto de 40 graus. Realmente bem quente, bem complicado. Maracanã, na sua maior porção, com sol, sombra em poucas áreas do estádio, né? Então, de fato, bem complicado e principalmente lembrando que a pré-temporada do Flamengo, boa parte dela foi feita na Flórida Cup, ou seja, com temperaturas muito baixas. E isso os jogadores falaram bastante sobre ter afetado um pouco o rendimento, né? Essa mudança de clima, mas como o Diego disse, eles não querem usar isso como desculpa. Mas lembraram, frisaram isso sim. Leandro, Débora, obrigado, viu? Bom retorno agora para você também, tá bom? Vai lá. Salve o Espínola, a Débora encerrou a participação dela destacando a questão da arbitragem, que foi polêmica mesmo no Maracanã. Já tem muita gente reclamando, ih, já começou assim o ano, já vão ajudar o Flamengo, é isso, é aquilo, o que aconteceu? Salve. E a Débora trouxe essa informação que realmente vai ter o VAR, o árbitro de vídeo no Campeonato Carioca, nas fases finais, somente lá nas fases finais. Agora, o regulamento geral da Fergie, importante destacar isso, Bruno, ele destaca o seguinte, que se alguma equipe quiser o árbitro de vídeo, pode pedir, desde que a equipe vá bancar pelo árbitro de vídeo, em torno de 28 mil reais. Só que tem que pedir com 10 dias de antecedência do jogo, tem que protocolar e falar para a Fergie, quero o árbitro de vídeo. Se tivesse o árbitro de vídeo, esse lance no gol de empate do Flamengo... E aí é o time que tem que bancar. O time que tem que bancar. Quer dizer, se o Bangu quisesse, o Bangu ia ter que bancar. Ia ter que bancar com o árbitro de vídeo. O time? O time que solicita o árbitro de vídeo, fora dos jogos que vão ter regularmente, ficou pelo regulamento, custo pelo time que solicitar. É vergonha, né? Eu fico imaginando um torneio de tênis. O cara entra lá para jogar, não, se você quiser, você tem que pagar. Ou num torneio de vôlei, ou na NFL, enfim. E se tivesse, né, Bruno, olha aqui, vamos ver, esse é o lance polêmico aí. A gente vê Bruno Arleu, eu disse, um árbitro que apita o Campeonato Brasileiro, Série A, um dos principais árbitros já do Rio de Janeiro, marcou o pênalti, cartão vermelho para... O cartão vermelho é para o Felipe Dias, mostrou o cartão vermelho, e está lá toda a reclamação. Primeiro falando que não foi com a mão, foi com o peito. Quando o Bruno Arleu expulsa isso, 12 minutos de jogo, né? O Bangu ficou. Mas a gente vai destacar aqui, ó, primeiro, tem adicional no Campeonato Carioca. Está aqui o árbitro, vindo nessa direção. Regiane Caetano da Silva, a árbitro adicional que está aqui. Para mim, Bruno, posicionamento completamente equivocado. Por mais que o árbitro adicional tenha que ajudar se é gol ou não gol, se a bola bate dentro ou fora, mas ali, a jogada acontecendo aqui, imagina um pênalti aqui e não poder ajudar o árbitro. Você não pode trabalhar com essa posição. Erro de posicionamento, mas assim, muito claro de ficar de costas para o lance e não estar visualizando a jogada. Aí tem um acidente. Mas aí, desculpa, mas é orientação, essa posição, esse tipo de posição, porque a gente sabe que tem o gestual, né? Escanteio, vira, essas coisas todas. Nesse caso aí, erro de orientação ou da auxiliar? Erro de posicionamento. A orientação é de frente para o campo. Você só vai olhar e virar na hora que a bola vai em direção ao gol para saber se foi ou não. Posicionamento completamente equivocado. Sempre de frente para o campo para ver. Árbitro que não vê a bola vai cometer erro. Tem que olhar a bola. E ali tinha que estar olhando a jogada. Está acontecendo isso, ó. E se o René leva um rapa aqui do jogador do Bangu? Não poderia ajudar o árbitro Bruno Arleu. E aí acontece o acidente, ó lá. O René, na disputa da bola, acontece esse acidente. Não tem aqui condições dela poder posicionar lá, mas a bola sai totalmente da linha e está adicionando o Regiane lá, não conseguindo ver que a bola ultrapassou. Ela nem está olhando a bola aí. Ali já não tinha condições. Ela está tentando ficar de pé. Exato. É, porque aqui teve o acidente. Claro. Na hora que os jogadores saíram lá, tocou nela e perdeu a visão da jogada. E o árbitro está aqui, ó, sem olhar e sem se preocupar se a bola sai ou não. A bola ultrapassa totalmente a linha. Deveria ter sido marcado saída de bola. Aí sim, na saída, quando a bola está lá, ultrapassando a linha. Quando o René toca, o Diego chuta para o gol. Aí, para mim, indiscutível nesse lance. A mão, sim, está lá. A bola entraria no gol e aí tem uma defesa, um bloqueio, pênalti, cartão vermelho. Mas primeiro deveria ter marcado a saída da bola, Bruno. Perfeito. Tem mais algum lance, Salve? Vamos falar do pênalti marcado? Ali não tem dúvida nenhuma ali, né? Não é, Maurício? Bola saiu. Bola saiu e pênalti, claro. Pelas câmeras que a gente tem, a impressão que fica, até com clareza, é que ela saiu. Mas lembrando que a câmera que pode dar certeza absoluta se ela sai ou não, ela tem que estar a 90 graus para dar uma imagem parecida com aquela que a gente tem no tênis. Porque você vê a bola e vê também a projeção da bola, que ela é uma esfera. Se toca minimamente a linha, estaria em condição de jogo. Mas o que a gente tem de visão agora, tudo indica que ela saiu. A colocação do Maurício é importantíssima. A FIFA trabalha muito com esse cenário. Para saber, Maurício, exatamente quando que a bola ultrapassa totalmente a linha. O fato de você estar com o ângulo aqui, lateral, e olhando para saber se realmente essa bola ultrapassou ou não, até porque a bola é esférica, redonda. E se parte do gombo da bola estiver em contato com a linha, mesmo que na base está fora, mas parte estiver em contato, ela não ultrapassa totalmente. Mas aqui pelas imagens, a gente olhando e parando, a bola passa totalmente a linha e teria que ser uma imagem para mostrar até aproximando. Salveu, será que a assistente está naquela posição porque ela está preocupada com a questão de se essa bola for chutada, eu tenho que estar esperta para ver se ela entra ou se ela não entra? Essa é a preocupação mesmo. Não tem a tecnologia gol, não gol, que a gente vê na Premier League aqui na ESPN sempre. Mas olha onde está acontecendo a jogada aqui. Aqui é um erro. Tá bom, a chance do Vitinho chutar no gol e eu não olhar. É mais fácil o árbitro fazer o movimento junto com a bola, por mais veloz que possa ser o chute, e tentar olhar. E porque você tem o assistente, é o bandeirinha que está do outro lado. Aqui, se o Vitinho sofre o pênalti nessa jogada, opa, se o Vitinho sofre o pênalti aqui nessa jogada e não é o passe para o René, aí você não tem... Tanto que ela nem percebe que a bola está indo em direção a ela. A ela, exatamente. Ali é o posicionamento que não deve ter para ir a não utilizar o adicional, Maurício. O outro lance agora, salveu. Aqui é o lance do pênalti. Indiscutível para mim também. O Everton Ribeiro toma a frente. É puxado, pênalti, bem marcado pelo árbitro. A gente vê que nesse lance, Maurício, o adicional do lado invertido, do outro lado. Como é o adicional que estava lá. Aqui a gente vê, o Everton Ribeiro é puxado, para mim o pênalti bem marcado. O Diego disse que perdeu o pênalti, realmente, mas que bom que acertou a primeira. Alguns torcedores do Flamengo reclamando nesse momento do avanço do goleiro Jefferson. Olha, faz tempo que eu não vejo uma defesa tão perfeita como diz a regra. O pé do goleiro do Bangu está na área, na risca do gol, corretíssimo na hora da batida do Diego. Não tem avanço do goleiro. E aqui sim, Maurício, olha o adicional. De olho para saber se o goleiro avançou ou não. Defesa perfeita. Não dá para discutir avanço do Jefferson. Aí é lógico, quando ele defende a bola, que ele está à frente. Mas na batida do Diego, ele está com o pé na linha, como diz a regra, correto goleiro do Bangu. Boa salve, o Jefferson que fez um bom jogo também, né? Agora, o que vocês acharam dessa primeira participação do Flamengo no Campeonato Carioca? Não é assim um pouco precipitado já vaiar o time ou alguns jogadores? Não é um pouco precipitado já falar que é um espírito diferente em 2019? O Abel já falou que o time soube sofrer na Flórida Cup. O que vocês acham? Acho que tudo... Mais velho, estou com o piso... Com o gás todo... Já vaiaram o Rodrigo Caio, já vaiaram o Vitinho, Maurício. Estou inteiro. Estou na praia. Pelo menos a gente não ouve as vaias do fã do esporte. Não, ele fica mais fácil. Qualquer análise na primeira, segunda, terceira, quarta rodada de um Campeonato Estatual, início de temporada, é precipitado. Eu acho que no caso do Vitinho, eu não tenho dúvida que isso não ajuda em nada. Um jogador que foi contratado a peso de ouro, investimento alto, um jogador jovem que tem potencial, já enfrentou tudo que enfrentou na temporada passada, porque acaba sendo um peso esse valor, como foi para o Borja no Palmeiras. Agora, não é culpa dele se o clube o contratou e ele custou o que custou. Isso não pode estar presente de uma maneira mais pesada, com uma cobrança para ele, que possa, inclusive, tirar o Vitinho do foco dentro de campo. Então, acho que a torcida do Flamengo precisa ter um pouquinho de tranquilidade. O futebol do Vitinho tende a crescer, porque o elenco do Flamengo este ano é ainda mais qualificado do que foi no ano passado. E a gente sabe que ele é um jogador que tem lá uma sensibilidade para essa questão da torcida pegar no pé. Então, eu não vejo como contribuir. Agora, há uma esperança, uma expectativa que daqui a pouco, daqui a alguns jogos... O Diego falou ali na entrevista que o Flamengo já está em condições de competir com qualquer um. Acho que não, como nenhum clube ainda. O time está se formando, tem dois jogadores fundamentais, que certamente serão titulares, o Gabigol e a Arrascaeta, que vão entrar ainda no time. Então, esse Flamengo tem muito a evoluir e é uma expectativa enorme em relação ao que jogará. Mas não agora. Acho que a vitória foi importante, porque a segunda-feira vai ser mais tranquila do que seria se fosse um empate ou uma derrota. Mas, vamos com calma. E outro, o Flamengo de 2019 vai ter o Arrascaeta, vai ter o Gabigol, possivelmente o Bruno Henrique depois, como o próprio Abel destacou, não é, Zé Elias? Mas foi interessante o que ele falou, né? Sobre o Everton Ribeiro e sobre Vitinho. Vitinho, o homem da profundidade, e o Everton Ribeiro o homem do passe, da metida de bola, que seria a assistência, do 2 contra 1, quer dizer, do 1-2. E aí você já começa, pode até já começar a pensar, poxa, se ele está falando que o Everton é o cara do 1-2, do passe, da assistência, quem que vai sair? Porque o Arrascaeta é mais ou menos esse tipo de jogador. Ele não é o jogador que fica buscando o fundo, ele é mais, vai por dentro, procura jogadas, procura jogadas individuais e tal. Do outro lado, você vai ter Bruno Henrique, Vitinho, né? Para ocupar a mesma posição. O Diego fica, não fica? Será que o Arrascaeta vai jogar por dentro? Tem o próprio Gabigol, que deve ser inserido também, mudando um pouco a postura, né? Porque o Ribeiro é um jogador mais pesado, então consegue ter um pouquinho mais de combate, choque ali com os zagueiros. O Abel, nessa entrevista, ele deixa muito claro alguns pontos de vista do que ele pensa sobre a forma de jogar, a maneira de jogar. E aí o titular das duas equipes, o titular da quarta e o titular do domingo. O titular, provavelmente, Vitinho e o titular do domingo, o Bruno Henrique. Agora, eu acho que sobre as vaias, o Vitinho, ele não tem o crédito que tinha quando chegou. Eu até concordo com o Maurício, que é um jogador que foi contratado a peso de ouro. Eu acho que o Flamengo, quando fez a sua apresentação, fez a apresentação justamente para valorizar o preço que pagou, mas eu acho que colocou uma carga em cima do Vitinho muito grande em relação à expectativa dos seus torcedores, porque foi colocado como o cara que vai chegar e vai acabar com todos os problemas. O Vitinho não tem essa característica. A entrevista que ele deu, aí vale a atenção especial do Abel. Ah, não, agora a responsabilidade é do Arrascaeta, porque o Arrascaeta custou mais caro. Então, aí cabe ao Abel, cabe ao pessoal ali trabalhar com o Vitinho no dia a dia, porque se ele não mudar a postura, se ele não mudar a forma de jogar, ele vai ter vai o tempo todo. Vai. Vai ter vai o tempo todo. O que o Flamengo deixou de ter o ano passado, que as pessoas cobravam, que até o Abel na primeira entrevista falou, já detectei que tem um probleminha aqui, eu vou solucionar. Essa ligação entre torcedor e arquibancada. A arquibancada sentiu, o torcedor sentia aquela vibração que o jogador quer vencer, que o jogador quer ganhar, que o jogador sente o peso da camisa, que é importante para ele. O Vitinho, por mais que no finalzinho do ano com o Dorival, ele tenha melhorado bastante. Mas ele não passa esse tipo de situação para os torcedores. Talvez, como eu falei, conversando com o Abel, as pessoas podendo orientá-lo e mostrar um pouco, não que ele tenha que sair dando porrada em todo mundo, não é isso? Mas mostrar para o torcedor, talvez, conseguir essa ligação do Vitinho com o torcedor, talvez essas vaias parem. E o Rodrigo Caio, acho que é muito cedo, o primeiro jogo, errou, hein? Errou, claro. Errou, mas pré-temporada, entrosamento, mas ele errou. Vamos lá para a Arena Corinthians, porque o Flávio Ortega está por lá, acompanhou o empate do Corinthians contra o São Caetano no finalzinho, já que não tem mais quase ninguém na Arena Corinthians. E aí